Olá, queridos alunos do Centro Educacional de Governo de Cavalho. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para fazer mais uma vídeo-aula para vocês, na qual nós vamos trabalhar hoje com as correções das questões propostas do livro da página 251, as questões 1 e 2. Vamos falar um pouquinho aí, vamos fazer retrospectivo, relembrar os espelhos planos. Eu trago para vocês aí três exemplos de fixação, tá bom? Essa é a nossa décima quarta aula de Física. Então vamos lá, vamos navegar aqui juntos. Na aula passada, nós fizemos aqui uma abordagem para vocês sobre espelhos planos e as características da imagem formada pelos espelhos planos. Para que a gente possa entrar nesse assunto, é extremamente importante que a gente conheça os princípios que regem a formação da imagem nos espelhos planos. E o princípio que rege a formação da imagem é chamado princípio da reflexão, já que o espelho plano é uma superfície polida refletora. A gente não pode esquecer disso. Então vamos lá. A primeira questão do livro de vocês, da página 251, diz o seguinte. Um raio luminoso reflete-se em uma superfície espelhada plana. O ângulo formado entre o raio incidente e a normal é de 25 graus. Determine, letra A, a medida do ângulo de reflexão e a letra B, a medida do ângulo entre o raio incidente e o raio refletido. Bem queridos, se vocês observarem essa figurinha que tem ao lado, vocês percebem perfeitamente que o raio de luz incidente atinge o espelho plano e ao incidir ele reflete. Então é o raio incidente e aqui é o raio de reflexão. Segundo René de Carters, que foi um dos filósofos matemáticos, físicos, que estudou essa relação entre o raio de luz, ele disse o seguinte. Toda a vida que o raio de luz incidir em uma superfície polida, o raio refletido, ele apresenta-se uma certa simetria. Então o ângulo incidente terá a mesma medida do ângulo de reflexão, segundo o princípio de Snell. Então nós vamos ter aqui essa relaçãozinha aqui. Então veja bem, se ele diz que o ângulo de incidência é de 25 graus, então o ângulo de reflexão também será de 25 graus. É a resposta aqui da nossa letra A. E a letra B? A medida entre o raio incidente e o raio refletido. Ele quer saber essa medida aqui. Essa medida é justamente igual à soma dos ângulos do ângulo de incidência, que é 25, mais a soma do ângulo de reflexão, que é 25. 25 mais 25, 50. Ou seja, o ângulo formado entre o raio incidente e o raio de reflexão é de 50 graus. Ok? Então o princípio de Snell Descartes, a primeira lei da reflexão da luz. Questão 2. Na questão 2 do livro de vocês, página 251, vai ser uma questãozinha que também fala sobre espelhos e superfícies refletoras. Diz o seguinte, um objeto real encontra-se a 35 centímetros da superfície refletora do espelho plano. Letra A. Qual é a distância conjugada pelo espelho? Letra B. Em que princípio do espelho plano você se baseou para elaborar a resposta da questão anterior? Ora, meus queridos, veja bem, quando nós estudamos os espelhos planos, a gente disse para vocês lá naquele momento que as imagens formadas pelos espelhos planos eram caracterizadas por serem virtuais, formadas atrás do espelho, por serem simétricas, ou seja, apresentarem as mesmas medidas, são imagens iguais ao objeto, são enantiomorfas, são reversas. Então, veja bem, se ele diz aí que o objeto encontra-se a 35 centímetros da superfície refletora, ou seja, se o objeto está a 35 centímetros do espelho, a sua imagem que é formada atrás do espelho também vai estar a 35 centímetros do espelho. Então, a distância do objeto ao espelho é a mesma distância da imagem ao espelho. E o princípio que rege isso é o princípio da simetria dos espelhos planos. Então, vamos lá, letra A, só respondendo aqui. Eu tenho aqui a distância do objeto à imagem, é o que ele quer, qual a distância conjugada pelo espelho? Do objeto à imagem. Se a distância do objeto ao espelho é 35 e da imagem ao espelho é 35, então a distância do objeto à imagem será 35 mais 35, ou seja, será duas vezes, duas vezes 35, 70 centímetros. Então, a distância do objeto à sua imagem formada será de 70 centímetros. E o item B nós já respondemos. Qual o princípio que nós nos baseamos para responder tal questão? É o princípio da simetria dos raios de luz no espelho plano. São questõezinhas bem comuns aí, são bastante cobradas a nível de vestibular. Então, fiquem atentos nisso aí, meus queridos. Bom, gente, agora eu trago para vocês três questõezinhas, três exemplos de fixação, também sobre espelhos planos. Exemplo número 1. Exemplo de fixação 1. Com relação às características das imagens formadas pela reflexão regular da luz por espelhos planos, assinale a alternativa correta. Veja bem, é uma questãozinha que vai nos cobrar as características da imagem formada nos espelhos planos. É super importante que vocês prestem bem atenção nisso aqui, porque é um assunto bem peculiar e é bastante cobrado nas questões de concurso. Então, na letra A. As imagens formadas por espelhos planos podem ser projetadas? Gente, não esqueçam, as imagens formadas nos espelhos planos são imagens formadas por prolongamentos atrás do espelho. É por isso que elas são chamadas de imagens virtuais. Então, elas não podem ser projetadas. Letra B. São imagens reais? Não. Elas não são reais? São virtuais. Também não são invertidas. Elas são direitas. Então, também não é o item B. Letra C. Trata-se de imagens virtuais, formadas atrás do espelho e invertidas perfeitamente. É o item correto. Tá certo? Mas vamos analisar aqui o item D. Ah, desculpem. Cometi um erro. Letra C. Trata-se de imagens virtuais. Correto. Formadas atrás do espelho? Correto. Mas não são invertidas. Elas são direitas. Direitas. Desculpem. Não é o item C. Direitas. Não é invertida. Vamos analisar o item D. São imagens virtuais? Beleza. Formadas atrás do espelho? Correto. Simétricas? Iguais. Mesmas medidas? Correto. Enantiomorfa? Correto. Enantiomorfismo? Vamos lembrar. Quando você está diante de um espelho plano e quando você levanta o seu braço direito, se você observar lá, a sua imagem está levantando o braço esquerdo. É uma imagem reversa. Essa reversibilidade da imagem é que nós chamamos de enantiomorfismo. É por isso que vocês observam, meus queridos, lá no capuz da ambulância, aquele nome lá escrito lá, ambulância, de uma forma reversa, contrária. Tá bom? O item correto dessa questão, que são as características da imagem, no espelho plano, é o item D. Virtual, simétrica, enantiomorfa. Aqui é a resposta da questão, né? As imagens formadas nos espelhos planos são virtuais, uma vez que elas se formam atrás dos espelhos, pelos cruzamentos, dos prolongamentos dos raios de luz, e uma vez que são produzidas pelos prolongamentos dos raios de luz, não podem ser projetadas, foi o que nós falamos, pois são virtuais. Além disso, são reversas na horizontal, graças à propriedade conhecida como enantiomorfismo ou quiralidade. Essa palavra quiralidade não é utilizada no cotidiano, né? Botem na cabecinha de vocês, usem reversa, tá bom? Vamos para o exemplo 2. Exemplo de fixação 2, também baseado em espelhos planos. Diz o seguinte, Um objeto de 20 centímetros de altura é colocado a 30 centímetros à frente da superfície de um espelho plano. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a altura da imagem refletida pelo espelho e a distância entre o objeto e a imagem. Ora, queridos, vamos imaginar, você tem um objeto de 20 centímetros, e esse objeto está a 30 centímetros do espelho. Qual vai ser as características da imagem desse objeto? Ora, vamos lá pegar pelas características da imagem do espelho plano. Primeira coisa que eu vou observar, ela é simétrica. Então, se o objeto tem 20 centímetros, a sua imagem também terá 20 centímetros. Então, nas opções aqui, eu já descarto o item B, que ele disse que o tamanho da imagem é 10 centímetros. Posso descartar o item C, Então, ficaria com uma opção o item A, o item D e o item E. Aí, continuando. Se o objeto está a 30 centímetros do espelho, a sua imagem vai estar também a 30 centímetros do espelho. Logo, eu posso concluir que a distância do objeto até a sua imagem é 30 mais 30, 60. Ok? Então, o item correto aí seria o item T. Vamos ver aqui a resposta. A imagem formada pelos espelhos planos tem sempre o mesmo tamanho que os seus objetos. Olha aí. É a simetria. Não esqueçam. Além disso, a distância em que a imagem é formada atrás do espelho é igual à distância entre o objeto e o espelho. Por isso, a distância entre o objeto e sua imagem é 60. Como nós falamos. Logo, o item correto é o item D de data. Essas questões que envolvem simetria, que envolvem a distância entre o objeto e a imagem, são questões bem comuns. Não esqueçam. É sempre o dobro. Se eu digo para vocês que o objeto está a 10 centímetros do espelho, a sua imagem vai estar a 10 centímetros do espelho. Logo, a distância entre o objeto e a imagem será de 20. Certo? Toda vida que eles perguntarem qual é a distância entre o objeto e a imagem, é só multiplicar por 2. É sempre o dobro. O último exemplo, exemplo 3 de fixação. Esse exemplo é interessante, que ele fala aí no número de imagens formadas entre dois espelhos planos. Diz o seguinte, dois espelhos planos são alinhados de modo que as direções perpendiculares às suas superfícies refletoras formam um ângulo de 60 graus. O número de imagens conjugadas por esses espelhos é igual a... Ora, meus queridos, vamos relembrar um pouquinho essa equação aqui. A equação que envolve a formação de imagens entre dois espelhos planos. Eu tenho N. O que é o N? É o número de imagens formadas. N é igual a 360. 360 é porque o espelho pode dar um giro completo. 360 graus. Dividido por alfa. Alfa é o ângulo formado entre os dois espelhos. Menos 1. Por que menos 1? Porque em uma imagem ela é real. Então, nós vamos ter aqui N igual a 360. Dividido. Qual o ângulo entre os dois espelhos que ele diz aqui na questão? 60 graus. Então, nós vamos ter 360 dividido por 60. 6. Menos 1. 5. Então, o item correto aí é o item que diz que a quantidade de imagens formadas é 5. Que é justamente o item...